Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Bel Francisco dos Santos, sou professor de Forragem e Cultura no Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia do Amazonas e hoje a nossa aula é sobre conceitos importantes em forragem e cultura. Primeiro falando da forragem ou planta forrageira, que é aquela planta que contém propriedades nutritivas capazes de suprir parte das necessidades nutricionais do animal, então é um alimento barato, a base de fibra, que vai converter em energia, então o animal herbívoro, seja ruminante ou seja outros animais secolofuncionais, como equídeos, seja monogástricos que também vão fazer uso dessa alimentação à base dessa forragem, dessa planta forrageira, ele vai converter esse alimento em energia e vai ser utilizado na sua produção, no seu desenvolvimento, então é muito importante que a gente maneje bem essas plantas forrageiras para que se tenha um bom desenvolvimento desses animais, mantendo a sua saúde e produtividade. As plantas forrageiras, elas são divididas em três grandes grupos do reino vegetal, que são as gramíneas, as leguminosas e as cactáceas. As gramíneas, pessoal, são plantas, como o nome mesmo diz, aspecto de grama ou capim ou também chamada de relvas. Elas estão classificadas na família poácea, ocorrem em todo o mundo e elas têm grande valor econômico devido à produção animal, sua utilização na alimentação animal, em todo lugar você vai encontrar as gramíneas. Exemplos de gramíneas são as pastagens dos gêneros braquiara, que aí a gente aqui na nossa região tem muita braquiara umidícola, o que cuida a Amazônia, e também pastagens do gênero pânico, como o mombassa, pânico máximo, mombassa. As leguminosas, pessoal, são plantas que elas podem variar tanto do aspecto mais rasteiro, essas plantas mais prostadas, como amendoim, forrageiro, bem como também plantas mais abustivas e arbóreas, como a leucena, a leucana, a leucocéfala, tá certo? Um de porte intermediário que a gente tem aí, o cajanus cajan, que é o feijão guandu. Então, leguminosas são plantas de folhas largas que elas têm produção de frutos que tenham vagens, tá certo? Então, essas vagens, como aí a gente já falou mesmo do feijão, essa produção desses legumes, tá certo? Isso que são leguminosas. E as leguminosas, elas são muito importantes à produção dela, à utilização das leguminosas, porque quando a gente pode utilizar tanto ela num local só, como um banco de proteína, né, ou uma legumineira, um local que os animais vão ter um acesso restrito, ou você vai lá e fazer o corte e fornecer para os animais em coxo, como também a gente pode utilizar consorciado com as gramíneas. E aí, isso ela pode proporcionar uma forragem de maior valor alimentício, porque ela tem um alto teor de proteína. Leguminosa tem alta concentração de proteína e ela tem a capacidade de fixação de nitrogênio atmosférico no solo, através da simbiose que os risóbios têm nas suas raízes. Então, é muito importante a utilização das leguminosas, é muito bom, você tem uma melhor eficiência nutricional dos seus animais. As cactáceas, pessoal, são plantas, né, espinhentas, né, ou espinhosas, como os cactos, a palma forrageira, que ela também é uma planta forrageira, né, então são plantas que conseguem sobreviver em ambientes muito áridos, né, extremamente quentes, secos, que elas têm esse fato de ter a capacidade de acumular água em seus tecidos, devido ao metabolismo CAM, metabolismo das crassuláceas. Então, ela consegue passar por tempos de estiagem, conseguem acumular bastante água, né, bastante líquido em seus tecidos e ela consegue sobreviver, além de ela ter um alto valor energético e também ela ser fonte de água também para os animais. Na região árida, na região nordeste, ela é uma grande salvação na produção na pecuária, seja de ruminantes, de grandes ruminantes, pequenos ruminantes, principalmente vacas de leite, porque ela oferece energia, né, devido a grande quantidade de carboidratos solúveis que ela tem, como também ela é uma fonte de água, ela é uma fonte de hidratação para os animais. Então, ela tem uma baixa fibra, mas ela supra essas necessidades energéticas aí, então ela é a salvação do semiárido, né, no Brasil a gente tem mais principalmente na região nordeste. Então, temos aí o exemplo a palma forrageira, o ponte ofico índico. As plantas forrageiras também podem ser classificadas quanto a sua natureza, né, se ela é exótica, se ela é vinda de fora, de outro país, de outra região, ou se ela é nativa, né, se ela é natural daqui do país mesmo, do Brasil, né. E também quanto ao seu ciclo, se é uma planta anual, se é uma planta bianual, ou se é uma planta perene, né, então isso também vai influenciar. Então, é importante a gente saber dessas classificações para estabelecimento da minha pastagem, para estabelecimento da minha cultura forrageira, como é que eu vou trabalhar, dependendo do tipo de sistema, eu tenho que saber dessas classificações aqui, do seu ciclo, né, para saber como eu vou agir no meu sistema produtivo. E quanto à natureza também, a gente observa que pastagens nativas, às vezes, elas não são tão produtivas, como algumas exóticas trazidas, algumas melhoradas, mas hoje em dia a gente já tem muita, é, um melhoramento genético, melhoramento dessas plantas forrageiras, né, e aí a gente também, pastagem nativa, a gente tem, não vou dizer pouca, assim, mas a que a gente utiliza mais são plantas exóticas, né, e às vezes até as que são ditas nativas, elas são exóticas, como a gente fala aí do, do, de várias espécies de gramíneas que foram trazidas de fora na época do descobrimento do país, mas desde então que elas estão aqui, elas meio que são consideradas nativas, né, mas, na verdade, são plantas exóticas, principalmente os capins africanos, tá certo, capim vindos da África. Um outro conceito importante é conceituar o que é pastagem, né, pastagem é uma área de terra coberta por vegetação apropriada, destinada à alimentação animal, ou seja, ao pastejo animal, né, é formado por vários pastos, ou seja, várias áreas que tem esse pasto, várias áreas que tem essa pastagem dentro desse local, né, que ela pode ser de forma natural, que são as pastagens nativas, ou cultivada, como a gente já falou aqui, que tanto pode ser quando você transfere de um local para o outro, né, essa pastagem nativa ou exótica mesmo, plantas que têm origem em outros locais, tá certo? O pastejo, pessoal, é importante a gente entender que o pastejo é o ato voluntário do animal em consumir a forragem, então, quando o animal tá lá, é, fazendo, expressando a sua liberdade comportamental, que é o hábito da vaca, que é comer capim, né, quando ela tá lá, é, pastejando, então, isso é o ato voluntário dela, isso é normal, de consumir essa forragem. E aqui, nessa imagem, nós vemos uma mulher e um senhor trabalhando, fazendo um corte de um capim, né, isso aqui é uma área que a gente chama de capineira, né, então, essa área de terra cultivada com gramíneas, com gramas, né, com capim, de elevado potencial produtivo para a forragem, que são cortadas, né, picadas, para o fornecimento do alimento verde no coxo, em especial na época da seca, então, também, as capineiras, elas podem além de você fazer esse fornecimento diretamente no coxo, principalmente nas épocas de estiagem, que vai fazer uma suplementação volumosa aos animais, você também pode fazer as capineiras para a produção de silagem, fazer o corte na época correta para o investimento dos silos, como também para o pastejo direto, umas áreas que os animais vão entrar para fazer o pastejo nessa capineira e eles vão sair. Então, as capineiras são locais que vão ficar ali, né, isso é menos comum, mas pode ser utilizado também, né, é mais comum quando ela é fornecida no coxo ou para a produção de silagem, enfim. E são locais que vai ser essa produção de capim com uma maior eficiência, um maior tratamento da terra, né, do solo, adubação, irrigação e uma espécie forrageira que ela tem um grande potencial produtivo. A gente observa muito capineiras de capim e elefante, o peniceto purpuro. Só complementando, na imagem anterior a gente viu ali a imagem de uma cana de açúcar, né, então a cana de açúcar ela é uma gramínea, então ela faz parte também, quando você tem uma área concentrada que você vai utilizar ela na alimentação animal, ela também é uma capineira, né, está na área de capineira. E aqui a gente já vê diferente, essa vaca dentro de uma área onde tem várias plantas leguminosas, e a leguminosa, né, esse local, como o outro era capim, era capineira, aqui pode ser chamada de legumineira, porque é leguminosa, mas é mais conhecido como banco de proteína. Então esse banco de proteína ele é muito importante ser utilizado, porque a gente já viu que as leguminosas elas tem um teor maior de proteína, e isso é muito bom para dar essa melhor nutrida nos animais, essa melhor questão nutricional, né, você vai melhorar o desempenho dos animais, porque você está fortalecendo eles com maior quantidade de proteína, né, então aqui você tem que ter esse manejo cuidadoso dos animais entrarem, passar um tempo, dependendo da planta, também para não danificar a planta, né, a gente vai ver como a leucaina e o leucocerfa, os animais não podem ficar adlibitum se alimentando dela, tá certo, tem que ter um manejo, a gente vai falar disso mais aprofundado na aula de leguminosas e tudo, mas aqui a gente tem que lembrar também que são plantas que se deixar, os animais eles podem acabar quebrando todas as plantas, os arbustos aqui, enfim, acabar estragando. Ou você pode também fazer um banco de proteína, como a gente falou da capineira que eu faço o corte e coloco no coxo, aqui também eu posso cortar e colocar no coxo, e você faz essa organização da alimentação dos seus animais. E aqui a gente também tem um exemplo quando a gente consorcia as leguminosas com as gramíneas, né, então a gente chama de pastagem consorciada, nisso para fazer uma melhor preservação do solo, uma melhor condição do solo e também aumentar a capacidade nutricional, né, o melhor rendimento desses animais, porque você tem um incremento nutricional proteico devido às leguminosas, além disso eu estou favorecendo o solo, fazendo enriquecimento com nitrogênio, a absorção do nitrogênio atmosférico no solo devido à captação pelas leguminosas, né, então são consórcios que podem ser feitos com capins do gênero pânico, braquiara, como também leguminosa, aleucaina leucocéfala, ou amendoim forrageiro, né, ou também os estilosantes, minerão aqui como a gente está vendo aqui, tem vários estilosantes aí que podem ser consorciados com capim para o pastejo direto, enfim, tem várias formas de a gente fazer esse consórcio. E é muito importante a gente também utilizar isso aqui que vai dar um bom incremento na nutrição dos animais. Então pessoal, como vocês já viram bastante conceitos nessa aula, vou deixar um pouco para o próximo assunto. Até a próxima aula pessoal!